Eu queria inicialmente externar os parabéns aos candidatos de Alagoa Grande, a vereadores e a prefeito que prestaram as contas que foi o último dia primeiro, agora ontem, a data de ontem, primeiro de novembro, o último dia para a entrega da prestação de contas das eleições de 2016 e todos os candidatos a vereadores e a prefeita aqui de Alagoa Grande entregaram a prestação de contas tempestivamente. Quanto aos candidatos de Juarez, tivemos ainda alguns inadimplentes e alguns representantes de partidos políticos que ainda não prestaram contas dos seus respectivos partidos. Porque é bom lembrar que mesmo aqueles partidos que não tiveram candidatos eleitos e sim que concorreram ao preto, eles têm que prestar contas de campanha nessas eleições de 2016 e a data limite foi até ontem, dia primeiro de novembro, agora de 2016. Doutor Ederson, o cartório eleitoral de Alagoa Grande já agendou a data de diplomação dos candidatos eleitos? Já, nós tivemos a proclamação dos eleitos, foi um processo que decorreu aqui no cartório e nessa proclamação dos eleitos ficou já agendada a data da diplomação dos eleitos, que será no próximo dia 15 de dezembro, às 15 horas, lá no fórum da comarca aqui de Alagoa Grande, no auditório do Tribunal do Júri. Nós iremos diplomar todos aqueles candidatos eleitos, como também dois suplentes de cada coligação. Já estão de antemão convocados, intimados, nós posteriormente iremos mandar convite a vocês da imprensa, para os candidatos e as demais autoridades do município convocando e convidando para essa diplomação dos eleitos que ocorrerá no próximo dia 15 de dezembro, às 15 horas, lá no auditório do Tribunal do Júri. A biometria, várias cidades aqui da Paraíba já se encontram com eleições através de biometria. A Lagoa Grande já tem data específica para começar a biometria? Já. Aqui na Paraíba já fizemos o TRE da Paraíba, já fez dois terços do município do eleitorado. Nós agora iremos concluir com um terço restante. A Lagoa Grande e Juarez estão inclusos nesse um terço. Nós já estamos com os kits biométricos instalados na sede aqui do cartório da Lagoa Grande e a partir de janeiro nós iremos já atender todos os eleitores ao recadastramento biométrico. Futuramente iremos convocar os eleitores aqui da Lagoa Grande e Juarez, principalmente aqueles que residem fora, que deem comparecer ao cartório eleitoral para fazer essa revisão da biometria. Porque aqueles eleitores que não comparecerem terão seus títulos cancelados e as consequentes sanções, que será a falta de quitação, que isso gerará a não problema com concurso pouco, a não emissão de passaporte, questão de empréstimo bancário e até mesmo alguns benefícios do INSS que podem até ser cancelados, caso você tenha seu título cancelado. O senhor tem algumas considerações a fazer, doutor? Não, só que as prestações de contas, a dos eleitos, tem que estar julgada até três dias antes da diplomação. Nós estamos trabalhando para isso. Hoje, feriado, estamos trabalhando em regime de plantão para adiantar esse julgamento, essas prestações de contas e que, no mais, para abenizar aqueles candidatos que entregaram e convocar aqueles que serão intimados para cumprir o que a legislação determina, que são aqueles representantes do Partido Político que não prestaram contas ainda de seus respectivos partidos. Muito obrigado, Reduvalos, para o Blog do Guilherme. Obrigado e uma boa tarde para todos os governadores do Blog.